Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGaJotRD, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um look de maquiagem que é um pouco diferente do que eu normalmente faço aqui no canal. Recentemente eu tava no meu Instagram respondendo as minhas DMs, que aliás é arrobaGaJotRD, vai lá me seguir. E uma seguidora me perguntou se eu podia fazer um vídeo ensinando a fazer uma maquiagem mais básica. E eu parei pra pensar e achei bem válido, já que eu sempre faço looks muito elaborados aqui no canal, looks artísticos, looks de maquiagem que são pá, pô! E realmente eu nunca fiz uma coisinha mais básica aqui, então se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo, e se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma das novidades. E claro, continue assistindo! Ai gente, vocês me desculpem, mas eu vou gravar sem essa jaqueta, viu? Porque tá muito quente. Eu já moro num lugar quente, ainda tem essas luzes do estúdio aqui na minha frente, faz um calor do caramba aqui. Enfim, se você me segue no Instagram, você viu que eu postei um vídeo lá onde eu testei essa paletinha aqui, que é a Magic da Ruby Rose, e eu gostei bastante do resultado, inclusive vai lá conferir. Gostei tanto que eu pedi pra vocês marcarem a Ruby Rose nos comentários, e vocês marcaram e eles viram o post, então valeu aí pra quem foi lá marcar. Mas eu também comprei a paleta Desert, que é no mesmo estilo da Magic, só que mudando as cores, aliás, eles têm várias paletas dessas aqui. E eu tô curiosíssimo pra testar essa paleta, então vamos começar. Esses kits de sombras vêm com um primer aqui no meio. Eu não usei o da outra paleta quando eu me maquiei com ela, mas eu vou testar aqui. Esse primer tem uma textura um pouco pegajosa e um pouco oleosa. É um pouco diferente de todos os outros primers que eu já usei. E bom, o vídeo de hoje vai ser bem curto, porque eu já tô com a pele pronta, já tô com tudo pronto, vou ensinar mesmo a só fazer o olho. Vou começar com o pincel Dylos número 18. E primeiramente eu vou vir, acho que nesse tom terroso aqui. Inclusive essa sombra e essa são muito parecidas, mas essa aqui é um pouquinho mais quente. Vou usar ela e vou depositando aqui nessa região do meu olho. Beleza, agora eu vou vir em um outro pincel igual, mas pra ser bem honesto, com a próxima cor que eu vou usar eu podia até usar o mesmo pincel. E vou vir nesse tom aqui de marrom que é bem escuro, ele é um pouco mais frio, pra aprofundar um pouquinho aqui o canto externo e dar um pouco mais de dimensão pro nosso olho. E só com o restinho de sombra que tem no pincel, eu vou vir puxando aqui na parte superior até o iniciozinho do canto interno. Agora eu vou vir aqui nesse pincel língua de gato e vou vir nesse tomzinho aqui. Cobre, não, não é cobre, é um dourado meio amarelado. Não sei se vocês vão conseguir ver aí a textura dessa sombra, mas algo que eu percebi dessas paletas da Ruby Rose é que esses tons metálicos dela tem os pigmentos meio soltinhos, mas olha só como são incríveis o reflexo. E olha, eu vou vir passando como se fosse uma cut crease, mas como o olho de hoje é mais simples, eu não vou fazer cut crease, porque é uma técnica que nem todo mundo tem a habilidade de fazer. E eu quero que esse look seja uma coisa que, tipo, todo mundo vai conseguir fazer em casa. Vou trazendo da parte superior um pouco mais pra longe no olho. e gradativamente trazendo mais pra dentro enquanto eu abaixo. Não sei se vocês entenderam, mas basicamente é como se eu fosse fazer um diagonal bem suave na minha pálpebra. Mas não se preocupe se não ficar uma voltinha perfeitinha, porque depois a gente vai vir esfumando o marrom novamente aqui embaixo. Agora, assim como eu falei, a gente vai voltar lá naquele tonzinho de marrom, que é esse aqui, vamos pegar mais um pouquinho dele. E vamos voltar aqui, ó, só dando o acabamento nessa parte onde a gente puxou o dourado, pra ficar mais anguladinho o olho. Acredito eu que a última coisa que eu vou fazer, acho que só pra fazer graça mesmo, é pegar um pouquinho desse amarelo, só porque eu quero muito testar ele, e aplicar ele um pouquinho aqui em cima, um pouquinho perto do osso da sobrancelha, só pra dar um pouquinho mais de graça pra essa maquiagem. Agora eu vou vir no pincelzinho pequeno, esse aqui é o Macrylan M907 da linha Professional, e eu vou fazer o meu esfumado de dentro pra fora. Primeiramente eu vou vir nesse tonzinho de amarelo, que é o que a gente usou por último lá em cima, e eu vou usar ele aqui, ó, rente a linha da água no cantinho interno, puxando pra fora. Depois de ter puxado até mais ou menos o meio aqui, eu vou vir nesse tonzinho aqui, que eu falei que é o que parece demais com esse, só que é mais quente, e vou puxando do meio pra fora. E o último passo da sombra vai ser voltar naquela sombrinha marrom, e simplesmente conectar o fim das sombras e dar acabamento a elas. Pra lápis de olho, geralmente eu vou com um lápis de olho preto, mas hoje eu quero ir combinando com essa parada Deezer da paleta, e eu vou usar um lápis 2 em 1 da Viva I, que um lado vem preto e outro vem marrom, e eu vou usar o lado marrom. Agora eu vou vir com a minha máscara de cílios favorita, que vocês já conhecem, é a The False Splash of Drama, da Maybelline. Primeiro eu vou aplicando nos cílios inferiores, e depois nos cílios superiores. Pra cílios hoje eu vou testar esse aqui, que são os cílios postiços 3D da Miss Friendly. Eu tava doido pra testar esses cílios, eu sempre ouço alguns influencers, como por exemplo o Adam Mitch, falando dos cílios da Miss Friendly, e na minha cidade não vende, esses aqui eu comprei quando eu viajei pra São Paulo. Mas desde que eu voltei, eu nunca testei, eu nem lembrava que eu tinha comprado eles. E vou testá-los no vídeo de hoje. Pra falar de cílios, vocês já sabem que eu vou usar a Super Strong Hole, que é a minha cola favorita da Kiss New York. Gente, olha a diferença de um olho com cílio e o outro sem. Eu adorei esses cílios, na verdade. Eu já imaginava que eu fosse gostar, porque é bem no estilo que eu gosto, com cílios separadinhos. Mas é a primeira vez que eu tô testando cílios da Miss Friendly, e até o momento eu tô gostando demais. Gente, vocês estão prestando atenção que ultimamente eu tô fazendo muito look com sombras mais quentes. Eu tava numa fase de só fazer coisa colorida e tal, mas tô voltando a gostar demais de sombras quentes. Enfim, pra batom eu tô em dúvida. Eu queria usar uma coisa mais nuji, e eu tô em dúvida se eu uso o 50 Looks ou o Devan Nails, ambos da linha Intense da Natura. Mas eu acho que o Devan Nails vai combinar mais. Então, gente, eu acho que esse foi o look de hoje. Eu fiz um look mais quente. Na verdade, eu comecei gravando esse vídeo pra fazer uma maquiagem mais básica e tal, mas acabou que não ficou nada básico. Mas eu acho que é isso aí. Ai, eu tava usando uma jaqueta no começo do vídeo, pera. Vou me vestir pra finalizar bonitinho, igual eu comecei. Mas eu acho que mesmo tendo ficado um look bem elaborado, de estilo postiço e tal, a gente ainda assim só usou 5 pincéis e uma paleta pra fazer esses olhos. Mas também eu sei que eu sou extra, então isso aqui tá uma maquiagem extra pra uma pessoa que é mais casual. Não sei se vocês me entenderam, mas eu juro que eu tentei. Mas enfim, com esse look finalizado, eu acredito que nós estejamos chegando ao finzinho do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Isso ajuda bastante o desempenho do vídeo. E comenta aí embaixo se você acha que eu devia tentar de novo fazer um vídeo onde eu faço uma maquiagem simples. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Nós temos dois vídeos por semana por aqui, às terças e quintas-feiras, então não deixe de se inscrever. Mas, enquanto eu não tô aqui no YouTube, eu tô lá no meu Instagram, que é em arroba.h.jtrd. Sempre tem foto nova de novos looks, sempre tem coisas nos meus stories, falando sobre maquiagem, tem vídeo lá no IGTV agora também. Então não deixe de me seguir, é tudo em arroba.h.jtrd. E eu acho que com tudo isso dito, a gente já tá chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!